Canete Anamu e RedaSandro no Coração, tá começando mais um vídeo do RedaSandro e hoje eu queria falar de que eu errei o tema de redação, isso mesmo, então eu não tava postando nem um pouco que ia se falar sobre saúde mental, eu nem achei que ia ser cogitado se falar de saúde mental até porque é uma novidade, né? Então a minha namorada falou várias vezes meu, faz um plantão do Enem e explica que é a primeira vez que cai um tema de saúde inclusive lá no meu Instagram, no arroba RedaCandro eu fiz uma postagem falando quais foram os temas que caiu de meio ambiente, educação, cidadania mas é a primeira vez que cai um tema sobre saúde especificamente então se você não tá me seguindo lá no Instagram, me segue por gentileza e aí, e falar dessa coisa de que eu errei o tema de redação porque é uma coisa que todos os professores ficam falando que eles tão apostando os temas, então já vem cenas bem negativas com a aposta de tema, né? cobrando o professor falando mais, e o tema de redação que você prometeu que ia cair? então, uma coisa que eu gostaria de dizer é, pela essa pressão que muitos professores passam por escolas por estar em um cursinho, eles têm que apostar em um tema e apostar um tema, a própria palavra já diz, né? que é uma coisa que você tá colocando muita ênfase, é muito específico pra que você tenha um resultado muito bom, né? a probabilidade é que você erre mais então, tem muito professor que fica nessa neurose de que tem que apostar no tema eu falei pra todos os meus alunos, olha, foca que vai ser um problema que o governo, ele já tem lei, mas ele não consegue fazer com que essas leis elas sejam implementadas de uma forma tão positiva e o parte da população que tem alguma coisa de algum costume que deixa com que o tema ainda seja negativo então você focando nessas duas coisas faria com que você conseguisse fazer uma redação muito melhor do que focando especificamente em um tema só até que eu já desisti faz muito tempo de apostar em um tema então, a coisa é, estão apostando ainda em tema porque é um costume de escolas que cobra pelo alto desempenho, da especificidade então, até mesmo quando eu vi algumas pessoas falando assim ah, acertei o tema de redação e aí vai ver, é uma aula que a pessoa deu lá em abril então, não faz muito sentido quando você aposta quer dizer que você acabou de falar que esse tema a minha aposta é esse tema e não apostar 20 temas então, se eu puder pedir que seja diferente esse ano de 2021 é, peça sugestões de tema para você poder treinar então, eu não falei nada de aposta de tema eu falei qual era a minha aposta para o tema do Enem que eu sabia que ia cair que era um tema que já tinha uma lei o governo não conseguia melhorar então, inclusive estava lá no Instagram então eu sabia que cairia desses modelos e não que ia cair especificamente alfabetização ou que ia cair tabagismo que ia cair capacitação de professores na era digital ou que ia cair também maus-tratos aos animais esses foram temas que eu falei dei teses, dei repertórios mas eu não falei que seriam os temas então, apostar em tema é sempre uma tristeza esse tema de redação, inclusive, é um tema muito bom para poder se inscrever os professores que ficaram muito falando dizendo que não podia botar série, música, filme com certeza fizeram com que os alunos ficassem muito preocupados inclusive alunos que tinham que fazer mais de uma proposta de intervenção para a redação sendo que você só precisa fazer uma então, eu gostei do tema eu, pela primeira vez, acho que eu fiquei feliz com o tema de redação do Enem então, espero que o Enem continue fazendo temas bons e legais de serem discutidos então, é isso, pessoal caso... então, espero que vocês... perdoem os professores de vocês que não acertaram o tema então, compartilha isso com um amigo sobre errar o tema porque eu queria que mais pessoas falassem assim ó, eu errei o tema de redação eu não tinha apostado nem um pouco em saúde mental inclusive, eu falei para todos os meus alunos nunca caiu saúde, não vai cair saúde não foca nisso mas não quer dizer que nunca caiu que não vai cair pela primeira vez então, eu errei então, compartilha isso agradeça os professores de redação que te ajudaram o ano inteiro então, isso é muito positivo espero que vocês façam isso tipo, agradeça o professor não só pela nota mas tipo assim, poxa cara você me ajudou o ano inteiro poxa falar para a professora eu falo assim, olha adorei aquela aula de repertório consegui utilizar a redação foi muito gostoso eu ler no Instagram no Facebook ler no Twitter ler no TikTok também as mensagens dos alunos falando para mim ó, consegui utilizar o que você usou nos vídeos me ajudou bastante na parte da redação então, faça isso para eles eu agradeço muito se vocês curtirem esse vídeo e também se vocês conseguirem compartilhar porque eu estou com essa meta desse ano de conseguir meus mil seguidores para poder conseguir monetizar esse canal porque me ajuda bastante não é só depois dos mil que eu vou fazer um conteúdo bom eu já faço um conteúdo bom mesmo antes de eu ter os 100 seguidores e eu vou continuar fazendo cada vez mais então, eu estou até com a meta desse ano de que vai ter vídeo todo dia eu estou ainda me virando para poder conseguir fazer isso então, muito obrigado pela audiência de vocês e é isso 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 e é isso